Os corações não são iguais Te liga e um dia vai voltar Pra que eu passei a minha vida inteira a mim Deixei saudade e nada mais Porque os corações não são iguais Vou digitar que um dia vai voltar Pra que eu passei a minha vida inteira Te esperando Simplesmente Roupa Nova Eu sou o Nando Eu sou a sexta parte do Roupa Nova E cada um de nós é a sexta parte do Roupa Nova O meu amigo Mário Sérgio Cortella Me ensinou um dia Que só morre quem é esquecido Nós cinco estamos aqui Agora com a ajuda do Fábio Nestário e seu talento Pra manter A memória dessa amizade E desse talento viva Porque assim ele fica vivo Cada acorde Cada palco Cada canção Vai ter o Paulinho sempre aqui em cima Porque ele ajudou a construir E ele só foi embora De uma maneira De outras mil maneiras De coração De abraço De memória Ele tá aqui E daqui ele não sai Que coisa mais linda Tá aí Nando Que lindo Bora todo mundo aqui Falou Falou Era o momento que a gente sabia Que ia ter uma homenagem A gente viu as imagens desse super bonito Aliás Curtindo a noite Do dia dos namorados E desse artista maravilhoso Que foi o Paulinho A gente se despediu dele Vocês sobretudo Em dezembro do ano passado Estamos aqui em junho agora Muita coisa aconteceu Como é que vocês se organizaram O que vocês fizeram O que passou pela cabeça de vocês Passa muita coisa pela nossa cabeça Mas uma coisa que eu tenho certeza Que o Paulinho gostaria É que a gente continuasse Eu tenho certeza que no coração do Paulinho Ele fala assim Roupa nova continua Que eu vou ficar feliz com isso Onde eu estiver Então eu acho que O cara que parava no lugar Pra contar piada Juntava gente em volta Pra ficar vindo ele contar piada E a gente sente muita falta dele No nosso coração Mas tem que seguir E eu acho que a gente vai conseguir Se Deus quiser Com a ajuda da galera Que tá com a gente Seguindo a live Seguindo a nossa carreira E acompanha a gente há tanto tempo Maravilha Como o Dano falou super bem Foi uma maneira Foi uma despedida só Tem outras mil maneiras Que ele continuou aqui Presente com a gente Com vocês nesse fala Agora A gente tá num show E a gente via também O envolvimento dele No palco e tudo Tive a oportunidade de ver Qual é uma ou algumas músicas preferidas Dos momentos que o Paulinho mais gostava O Paulinho gostava de estar no palco cantando Nossa, chauzaço O Paulinho gostava de estar no palco Todos os momentos O Paulinho era uma pessoa Extremamente Era de uma irresponsabilidade leve Não é uma irresponsabilidade aquela Que dá problema Não é isso Ele era muito feliz Ele gostava muito da vida Ele aproveitava A cada segundo da vida Intensamente Ele vivia verticalmente Com intensidade Uma coisa que eu não sei se Talvez eu Cria alguma crítica Mas o Paulinho Vamos lá Já vinha se despedindo da gente Há alguns anos Ao contrário do que se possa pensar Não foi esse vírus Que levou o Paulinho Não foi Isso é um engano Já tinha um caminho O Paulinho já estava comprometido Ele já vinha se despedindo da vida E de nós Há algum tempo Então a gente já vinha De alguma maneira Meio que se preparando Pra ida dele Ele é uma pessoa É uma pessoa Muito alegre Muito talentosa E de uma irresponsabilidade Maravilhosa E que a gente vai manter Nando Mais um motivo Pra gente seguir Com esse show maravilhoso Isso Celebrando a figura do Paulinho Celebrando essa carreira maravilhosa Mais um E você de casa Já quer mais ouvir música também Então vamos lá Essa alegria toda Vamos pra segunda parte desse show Roupa nova Aqui Essa canção é de Nando e Feghali E o Paulinho que cantava Nós vamos cantar Não como substituição Mas como Lembrança, saudade e respeito E homenagem Eu queria ser mais que um amigo Mas por que não me entende? Quando fica deprimida Choro com você E me conta as suas aventuras Dos seus casos antigos Eu fico calado Finjo Que não ligo Pra não te perder Se me olhar no rosto Vai ver As tristes marcas No sorriso Vamos ver com a gente Bora! Baby, mais que a luz Para as estrelas Ah, meu universo é você Baby, ah, se eu puder Ter a chance Ah, eu julgando o seu amor Percei Tenho medo que talvez descubra E simplesmente me corte Ou quem sabe a sorte um sonho